Olá, aqui quem fala é Ivano da LV Produções e fizemos uma matéria na cidade de Presidente de Túlio, Santa Catarina na qual no dia 17 de dezembro foi muito castigada pelas fortes chuvas que ocorreram no local fizemos imagens na área central, também no bairro Revolver, que foi o mais atingido fiz também imagens aéreas, que serão mostradas em outro vídeo e no segundo vídeo teremos o bairro Revolver, que foi o mais atingido esse vídeo foi gravado no dia 19 de dezembro de 2020 hoje todo mundo trabalhando na beleza aí na cidade e nós estamos na área central correnteza da água trouxe bastante entulho e então tem bastante exercício na cidade e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal do Exército também acabou de chegar aí para ajudar. Vamos lá. Aqui agora estamos indo para o bairro Revolver, que foi o mais atingido aí no município que foi o mais atingido. E aí E aí